O deputado de Poregatua, né? Graças a Deus, sempre mandando as coisas, várias emendas para o município. Dessa vez, a viatura nova da Polícia Civil, que vai ajudar muito, né, doutor Zango? Vai estar ajudando muito aqui no trabalho da nossa município. Então, gostaria de estar agradecendo, em nome da população de Poregatua, esse trabalho que você tem feito para o Poregatua. Espero que continue. Então, eu vou dar uma palavrinha rápida, assim, uma saudação, prefeito. Xará, professor Pablo. Xará, tamo aí, né? Então, Zé, obrigado. Obrigado a todos que estão aqui hoje, nessa tarde, na entrega dessa belíssima viatura para o nosso município. Agradecer ao deputado. Estive lá, Elisandro, essa semana. Fui muito bem recebido lá pelo deputado. O Vinícius tinha me passado a questão da demanda de uma prensa, já foi agraciado pelo deputado. É mais uma conquista que o deputado tem feito aí para a cidade e tem contribuído, assim, muito mesmo. Estive lá, discutindo a questão da segurança pública da cidade, com o secretário de segurança pública. Lá, junto com o deputado Alexandre Cury, nós tínhamos falado da necessidade de uma viatura para a Polícia Civil, uma viatura para a Polícia Militar e, conversando depois, né, deputado? O deputado Cobro já tinha a pedido do Zé, quando o Zé era vereador. E já ficamos sabendo que hoje seria entregue essa viatura, que vai ser de bom uso para nós. Obrigado, deputado, por tudo que você tem feito. Agradecemos mesmo, assim, né, de coração. O município de Porecatu, assim, te abraça. Você pode ter certeza. Firmamos uma parceria com o Zé. Agradecemos aqui também a presença do Nixon, que é o presidente do PSC. Obrigado, Nixon, por estar aqui. E a Ana Fábia, que é a presidente do PSD, que também faz parte aqui do teu grupo. Agradecer aos vereadores e ao doutor Elisandro, que esteve hoje conosco lá no evento. Obrigado, a todos. Obrigado, Nixon. A viatura é de grande valia para a gente. Falando, assim, da parte efetiva do nosso trabalho, né, um veículo deles aí, você vê que é descaracterizado. É o único que nós temos aí. A gente vai na casa das pessoas, às vezes uma testemunha, e aí causa menos constrangimento. Então, um veículo que não é tão, né, adesivado, tal, não conhece constrangimento para a pessoa, que vai até auxiliar nós, no nosso trabalho, por isso. E vamos nessa próxima para a comunidade aí. Muito obrigado. Obrigado. É isso, secretário? É isso. E nós estamos só retribuindo aquilo que as pessoas nos deram aqui, que foi a confiança do voto, viu, gente? Então, pode confiar que nós vamos trazer mais recursos. Já vai vir uma viatura para a Polícia Militar também, em breve. A prensa lá, para o pessoal que recorda o material reciclado, vai indicar também. A de todos os recursos também do prefeito. Eu quero anunciar aqui, o campeão que a gente já trouxe, tenho certeza que é um importante investimento para a cidade. E aproveitar que está aqui o pastor representando também, o pastor Coutinho, representando o deputado de Mararuda. O deputado pediu para que a gente enviasse para o município também, 100 mil reais para a área da saúde. É muito importante para o município também, tá? Então, você já pode contar, viu, prefeito, com essa emenda do deputado federal Edmar Arruda, 100 mil na área da saúde, para que a gente possa, não é, estar fazendo algumas melhorias aí. A gente sabe que são muitos os problemas, mas com dedicação, com trabalho, com honestidade, a gente vai superando. E eu sou uma pessoa presente, gente, não é? Pode me chamar para aniversário, churrasco, se tiver também, né, Zé da Vica? Pode chamar. Enfim, é, e vocês veem, nós temos um assessor aqui que é para ajudar a cuidar. E o deputado está bom. E o deputado está bom.